Olá, Jardim, tudo bom com vocês? Olha só, no vídeo de hoje vamos ver mais uma historinha da Ana Maria Machado. Vocês gostaram da primeira história dela? A menina bonita do laço de fita? Hum, será que sim? Hoje a historinha se chama Mico Maneco. Será que vocês vão gostar? Eu acho que sim, hein? Olha, então, fiquem prestem bastante atenção na historinha, tá? Que eu já volto. Mico Maneco, de Ana Maria Machado e Cláudios. Maneco É nome de menino Ou é nome de boneco Mas este maneco é um mico E todo mico é macaco levado Mico Maneco é um macaco muito levado Mona é nome de macaca mesmo Mas é macaca meio de miolo mole Mico Maneco Mico Maneco pede banana Mona Maluca dá bananada Mico Maneco leva bananada no caneco A bananada no caneco de Mico Maneco Mico Maneco é bananada muito mole Mico Maneco ficou todo melado De lama? De lama? Não! De bananada dá nada de mole Mona Maluca pede o caneco de bananada O levado do Mico Maneco dá uma canecada De bananada de bananada De bananada nada Canecada na cuca de Mona Maluca E Mico Maneco? Ele leva peteleco? Não! Nada de peteleco Calada e toda melecada Mona Maluca come a bananada mole Mico Maneco também come bananada Até mole e melada Eita! Bananada boa! Voltei aí! Gostaram da historinha? Vocês viram só como o Mico Maneco é um macaquinho muito levado? Ah! Macaco bagunceiro, né? E quem de vocês é que gosta de bananada? Eu adoro bananada, hein? Gostaram da historinha? Espero que sim, tá? E olha só, agora a tia Catinho vai, já vai E eu vou esperar vocês amanhã, no vídeo de amanhã Com uma atividade da historinha do Mico Maneco, tá bom? Fiquem ligadinhos amanhã então, hein? Beijão, amor, tchauzinho, até amanhã!